Isso é Serena de Paredão Filume de Brasil C10 Carreta Evolution Astra Surpresa Maxwell C10 Paredão Chassi de Grilo Cobra Mix O homem é bom O homem é espetacular Com certeza Distâmbua parceiro Comigo assim vem Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar E o meu coração Tá em pedaço E em sair pedaço E volte amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão E volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor De dentro do Olha o solinho estourado Boizinho De estampa parceiro Música e divulgações Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar E como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Tá em pedaços E está em pedaços Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tira essa dor De dentro do meu coração Baixa o se vem Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão E volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor De dentro do meu coração Que estourou Seresta de planeta Decida Se vai embora Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Eta solo da molesta do bode Isso é serência de paredão E o mini Rafa CD e César atualizações Paredão Carrapato Cobramix BC Produções Alô, boizinho Lasca esse trem aí, filho E sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Não me faz dormir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Comigo assim vem Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Por desse jeito eu não estou aguentando A Zé que fazia assim Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Entre Entre Andei seguindo o seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Andei seguindo o seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Joga a chance, vem E onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Em nome de BZ Produções, a produtora do sucesso Isso é Seresta de Paredão, bebê De estampa, parceiro Fusca Divulgações Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um rialão que é pra sortes de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Alô minha galera de São Paulo Em nome de Pacuni Produções Siri Produções Maguila Produções Flex Festa dos Paredões De estampa, parceiro Isso é Seresta de Paredão Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem e pra onde eu vou De onde vem, não me importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhosa No canto da serra Será nosso abrigo E traz o que é seu E vem correndo Demorar comigo 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 assim vem Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for precisa A gente aumenta Depois Tem um riolão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Uma caixa de paeira Um litro de idréia E não se esquece Dos 250 com o outro De dona Lúcia Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for precisa A gente aumenta Depois Tem um riolão Que é pras noites de lua Tem uma cachaça Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Comigo Vem morar comigo A gente pode até morar junto Mas de preferência Perto do cabra de Lúcia Que eu não consigo ficar Mais de cinco dias sem lá Puxa boy Vem filha Bora bia o let Meu patrão Vale a série trabalhando Nego Isso é seresta de paredão Educações O que é que é pra você? O que é que é pra escutar O Gosa Moleque Na porta do Baile Eu sorriso iluminado E fez evolução em mim Por tudo que é sagrado Eu nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina O rio procurando o mar Meu desejo te alucina Eu faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha saudade E traz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade E traz essa Pro meu coração Pro meu coração Pro meu coração E seu sorriso iluminado E seu sorriso iluminado Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Por tudo que é sagrado Eu nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalino Feito água cristalina Que é sagrado E seu sorriso iluminado E seu sorriso iluminado E seu sorriso iluminado E seu sorriso iluminado E sua gravidade Isso é seresta de Paredão E eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Um litro de conhaque e um maço de paiol Duas nega ruim e agora só amanhã cedo Palavras vale menos que o olhar, o coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio má arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais E como eu te amo Te amo demais E como eu te amo Só sei dizer te amo, te amo Fusca Divulgações E volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu raqueiro Volta pro teu galeiro Isso é seresta de paredão E não de paredão, carrapato, hein Joga de o carro Te estampa, parceiro E pior que cair do cavalo É não te ver Ô morena, saudade do ser Despeita a cachaça que eu vou beber Na seresta lembrando do ser Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem raqueiro Não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu raqueiro Ô volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu raqueiro Volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu raqueiro Volta pro teu galeiro É seresta de paredão E pior que cair do cavalo É não te ver Ô morena, saudade do ser Despeita a cachaça que eu vou beber Na seresta lembrando do ser Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem raqueiro Sem tu não tem raqueiro Como é que chama na bota Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, 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 volta pro teu raqueiro Volta pro teu galeiro Pior do que cair de um cavalo é só ver você sumir Que eu não podo lhe ver Via da peste Tão lindo o amor Impossível de entender Em cada palavra o meu coração se entrega Nesse encanto divino Que só você me leva Vem uma música Algo só pra nós dois Nosso amor é uma canção de paz E de voz Vamos voar Bem alto O ritmo desse amor No encanto do nosso encontro Um belo esplendor Te estampa parceiro Essa moça me fascina, me alucina Me conquista com teu jeito de amar Toda noite eu deslizo No teu corpo Ela me faz delirar Quando ama me transforma Quando ama me transforma no gigante Ela agita essa glória Doce tentação Doce tentação Quero fazer amor Tô com ela Tô com ela Tô com ela É se fizermos na janela Tô com ela 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 E se fizermos na janela Uou, 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 uou Isso é serência de paredão, estampa, parceiro Em nome de paredão, carrapato, carreta, evolução, paredão, favorete Alô, Lucas Olde, cobra mix, o homem é bom, o homem é espetacular Com certeza Uou, 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 uou Fusca Divulgações Em nome de Rafa, C10, Bracinho, C10, Maxwell, C10 Alô, cobra mix, carreta, evolução BZ Produções, é o nome da marca, viu? Salva, atualizações Estampa, parceiro Olho no espelho e vejo meu olhar Fico com esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança, eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar E doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar E tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança, eu vou te encontrar